Quando olhaste bem nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei, me debrucei Sobre teu corpo e duvidei E me arrastei e te arranhei E me agarrei nos teus cabelos No teu peito, teu pijama, nos teus pés Sem carinho, sem coberta No tapete atrás da porta Reclamei baixinho Dei pra mal dizer o nosso lar Pra sujar teu nome, te humilhar E me vingar a qualquer preço Te adorando, te adorando Peço pra mostrar que ainda sou tua Até provar que ainda sou tua E me agarrei nos teus cabelos 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 Hora deste seu amor, Isai, quando me reveres, ver o seu olhar, Isai, que eu estou aqui e que noites tristes tem sido sentidos. Quando ao romper o dia, ao ver a aurora, Sei que ao chegar a noite, triste e traidora, Tu me atinge ao mais mar. Música De que é a hora deste seu amor, Isai, quando me reveres, ver o seu olhar, Isai, que eu estou aqui e que noites tristes tem sido sentidos. Que eu estou aqui e que noites tristes tem sido sentidos. Música 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 Música